Flaw Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda, com o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo pra vocês mais um vídeo de A. Aqui galera, estamos vendo a personagem e hoje estamos com a continuação da nossa série Iniciantes, onde vamos estar trazendo pra vocês aí mais um pouquinho das nossas façanhas, tá? Estou aqui com a minha roupa de metal, bem de boa, sossegado. Só que é o seguinte galera, eu preciso estar liberando outra roupa aqui, vamos ver se eu acho ela aqui embaixo. Deixa eu ver, que é aquela roupa camuflada. Ou eu posso também estar fazendo estimulante no caso, que no caso seria bem bacana também. Temos a roupa do deserto ali, mas não é a roupa do deserto. Essa roupa aqui, vamos liberar essa daqui. Por que galera? Eu preciso estar liberando ela. Vamos ver aonde que ela é feita. Ela é feita na armadura, hipotérmico, requer em gramas, luvas e tal. Caraca velho, eu estou com sede. Deixa eu aproveitar e tomar água. Eu não fiz nenhum sistema de irrigação aqui ainda, que eu preciso estar fazendo urgente. Eu preciso estar puxando água aqui pra base, porque a gente vai fazer uma plantaçãozinha bem bacana. Só que, plantação galera, é coisa do passado agora, porque no mapa Ragnarok tem bastante locais que tem cenoura, que tem batata. Então quer dizer, a gente vai encontrar vários lugares que tem os itens que a gente precisa pra estar fazendo algumas kibbles, tá? Mas a primeira coisa que eu quero fazer, deixa eu abrir meu inventário aqui, pra ver se eu consigo fazer essa roupa na mão aqui. Vamos ver aqui. Ah, camuflada. Ah, consigo fazer na mão. Então a gente precisa de polímero orgânico, tá? Fibra e cor. Então, o que eu vou fazer? Deixa eu dar uma olhada aqui no piteiro, pra ver se eu já tenho couro. Se eu tiver couro aqui, eu já vou... Isso, tenho couro, tá? Vou transferir todo o couro pra lá. Opa, couro, 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 metralha, não carne. Por quê? Por que eu vou transferir todo o couro pra lá? Porque eu já vou fazer a roupa e já vou colocar ela, pra gente começar a mexer com essas abelhas. Opa, vamos lá... Deixa eu ver aqui. Pegar mais couro, cara. Eu vou fazer de tudo aqui, pra gente ficar tranquilo aqui. Boa. Couro a gente tem o suficiente. Eu vou pegar a fibra agora, pra gente estar fazendo o sisteminha aí. Vamos lá. Deixa eu ver se eu... Eu pego fibra aqui dentro mesmo. Aí a gente já vai atrás de matar alguns pinguins pra conseguir polímero orgânico. Que é o que a gente vai precisar logo de cara. Então eu vou pegar bastante fibra. Pegar muita fibra aqui pra gente só deixar... Eu vou deixar só fibra no inventário, pra ser sincero. E depois a gente já parte lá, já faz a roupa lá, já vem com a roupa. E já aproveita e pega o nosso amigo traica ali e vê se a gente consegue pegar bastante flor rara. Porque eu tô precisando de flor rara pra gente estar trabalhando ali na nossa colmeia. Pra estar fazendo o nosso mel. Por que que eu quero mel? Porque o mel ele é utilizado pra fazer o bolo de... De fruta, não. Ou o bolo lá pra domar a chatina, né? Que no caso é aquela lesma grande lá que nos dá bastante. Mas muito cimento em peixe. Ou a famosa pasta de cimento aí, né? Quando a gente começou a jogar, eu lembro, cara. Muita gente tirava sarro. Ah, metade, é cimento em peixe. Não é cimento em peixe. É pasta de cimento. Mas na grande realidade era a forma que era pronunciado, né? Que a galera mais pronunciava, né? CP, né? Que também o pessoal falava, né? Que no caso é cimento em peixe, né? O CP. É... Então, quer dizer, muitas pessoas abreviam, né? Agora eu não vou abreviar nada, não. Vamos lá. Deixa eu ver se tem bastante fibra. Tem, deixou. Vou deixar só algumas frutinhas. Ah, vou deixar isso aqui. Vou deixar essa daqui também. Vou deixar o Narco Bear, que o Narco Bear de repente a gente usa. Beleza. Vou deixar só isso daqui. Pronto. Já estamos... Boa. Aqui. Ah, aqui. Aqui. Nossa, mano. Aqui. Aqui. Agora vai. Eu gosto de deixar meio organizado, galera. Eu sou meio biça. Não sei por quê. Pronto. Tá bom. Tá bom, sim. Não vamos mexer mais, não. Vamos lá. Vamos pegar o piteiro. Vamos atrás de polímero orgânico, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui o que ele tem no inventário. Vou dropar um pouquinho dessa carne aqui. Eu não sei se eu fiz o sistema ali. Eu não tenho nenhum bicho carnívoro. Ah, as cobras, cara. Nem sei se estão com ovo para comer aqui, cara. Nem sei se estão morrendo. Como é que está a situação delas. Tem ovo aqui. Beleza. Tem ovo aqui. A comida dela está de boa. Vou dar um remote use nela para ela comer logo, cara. Você viu? Tem algumas ali. Ah, comida. Jake desce, cara. Não sei quanto tempo ela demora para comer, mas... Vou deixar aí. Ah, isso daí foi do último gameplay que eu fiz, né? Sobre as cobras aí, domesticação. Então, agora vamos. Nós vamos atrás de polímero orgânico. Polímero orgânico, eu nem lembro onde é que é os locais, mas eu vou tentar achar. É localização onde é que tem pinguins. E os pinguins, tem uns locais bem bacanas para a gente estar utilizando aí. E estar achando esses locais, né? Deixa eu ver se eu consigo depois. Depois que a gente ver isso daí, galera, eu vou fazer um tutorialzinho nos locais de respawn de batata, né? E também os locais de respawn de cenoura. Por que, metralha, cenoura? Porque... Ah, mano. Eu vou ver se eu já acho cenoura nesse vídeo. Se não ficar muito longo. Para a gente já domar um cavalo, cara. Isso mesmo. O pessoal tinha até comentado comigo. Metralha, doma um cavalo para a gente ver e tal. Dá para mim aproveitar a roupa camuflada e ainda domar o cavalo. Vamos ver se aqui no gelo aqui em cima tem. Será que aqui tem? Eu não sei, galera. Eu não lembro. E mais uma coisa, galera. Os respawns de ovo de Weaver, de Ice Weaver, igual vocês estavam pedindo. Cara, o gama está no talo. Deixa eu esperar aí. Opções. Não, o gama não está tão no talo, cara. É o local mesmo. Boa. Deu uma melhorada aí, mas é o local. É o local porque é bem branco aqui. Vamos lá. Vamos ver se eu acho aqui. Aqui, galera. Aqui tem bastante polímero orgânico. É para ter, porque eu já passei por aqui e vi bastante pinguins aqui. Vamos ver aqui. Pinguim, pinguim. Tem rex na dano ali de boa. Família boa, abençoada ali. Todo mundo ali, de boa. Vamos ver. Level 20. Level 100, cara. Uma fêmea é level 100, mano. Não vou domar hoje, não. O objetivo desse vídeo não é domar nenhum rex. É pegar polímero orgânico para cuidar das abelhas, cara. A gente precisa disso. Depois a gente vem. Cara, onde é que tem coméia de abelhas? Tem aqui, cara. Deixa eu ver. Cadê? Ali, está vendo? Eu vim buscar aqui. Ela respawnou de novo, mas está ali. Está vendo? Para domar é bem simples. Só basta bater ali e matar tudo. Depois você pega, usa o repelente e vai e mata. Mata não, né? No caso, você usa o repelente para estar afastando as abelhas e vai tentar domar outra com flor rara. Sempre é flor rara. Flor rara, basicamente, você vai usar bastante. Então, vamos lá, galera. Eu preciso achar logo os polímeros orgânicos. A gente já está com todos os itens, só falta o polímero orgânico. Se eu achar um respawn de Ice Weaver, cara, eu estou com roupa aqui. Eu não estou com roupa apropriada para o gelo, cara. Ó, tem um local de respawn de Ice Weaver bem aqui. Eu vou mostrar para vocês. Ó, está vendo aqui essa parte aqui de gelo reto aqui? Vocês sobem aqui, ó. Deixa eu ver se é aqui. Não, não é aqui não, galera. Desculpa, vamos lá. Ó, é aqui, ó. Aqui na ponta, galera. Eita, estamina. Coisa linda, velho. Ainda bem que caiu aqui. Eu nem reparei na estamina. Com certeza no vídeo vocês vão falar, metralha, estamina, metralha. Olha a estamina. Poxa, metralha. Não é assim não, cara. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui um pouco mais. Colocar mais estamina nela. Esse piteiro já está parrudão, cara. Esse piteiro já está show de bola. Show de bola esse piteiro está. Vamos lá, galera. Deixa eu ver. Ó, o local de respawn é bem nessa beirada aqui, galera. Bem aqui, ó. Certinho. Bem aqui. Eu já encontrei o ovo aqui. Eu vou estar mostrando no mapa para vocês. Opa. Cadê o mapa? Está aqui, ó, galera. Bem aqui. Deixa eu ver aqui. Vou dar um corte no vídeo, galera. Um minutinho só. Bom, galera. Voltei. O local que eu achei aqui, pinguim, foi aqui dentro dessa caverna. Aqui embaixo, ó. Aqui na frente, normalmente era para ter alguns, mas... Ah, tem. Tem sim, ó. Vamos pegar aqui. Só que são poucos, galera. Dá uma olhada aí. Ah, mano, está de brincadeira, cara, que ele foi naquela pocinha de água. Me segue então, cara. Mano, dá uma olhada nisso daqui. Eu odeio piteiro por causa disso. Ele fica que nem tonto voando. E pelo fato dele ser muito rápido... Deixa eu... Caraca, velho. Para, vai. Chega, chega. Para. Para. Pelo amor de Deus, cara. E ele pousou só numa pocinha de água ali. Vamos lá, cara. Desculpa. Eu vou ter que matar você. Peguei aqui. Acho que está bom, galera. Eu acho que eu já tenho o suficiente aqui de polímero orgânico nele. Deixa eu ver aqui. É, tem bastante aqui. Deixa eu... Tem 10. Vai, cara. Transfere, mano. Aí, transferimos aí o nosso polímero orgânico. Agora, vamos ver como que a gente consegue fazer aqui. Vamos ver. Fiz, 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 fiz e fiz. Pronto. Já fiz tudo aqui que a gente precisa, galera. Agora, vamos voltar para a base o mais rápido possível. O que eu vou aumentar desse viteiro? Eu vou aumentar a estamina, cara. A estamina está deixando a gente na mão. Vamos lá. Agora, nós vamos ir para a nossa base, cara. E ali o frio está de boa, né. Então, vamos voltar para a nossa base. Então, galera. Eu quero que vocês digam aí nos comentários. Cara, deixa eu ver aqui. Qual que é o lado da nossa base, cara? E agora? Deixa eu ver onde é a nossa base aqui. Deixa eu pegar o nosso mini mapa. Estou descendo, então é para cá. Vamos ver. Ali é o... Ah, tá. Já sei onde é que é mais ou menos. Estou subindo ou estou descendo? Estou indo reto. Tem que dar uma volta aqui. Vamos ver. Estou subindo. É para lá, então. Ei, lasca. Eu vou ter que passar pelo pântano mesmo. É lá mesmo, ó. Então, vamos lá. Ah, estamina, 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 estamina. A estamina sempre é um problema para a gente, galera. Eu não sei o que acontece com esse piteiro aqui, porque a estamina dele cai lá embaixo. Olha a flor rara. É isso? Deixa eu ver se é isso mesmo. É flor rara, ó. Conseguimos uma flor rara. Mas o piteiro... O nosso amigo... O nosso amigo... O Trike, ele tem bastante lá, eu acho. Qualquer coisa a gente já pega dele. Eu tenho que ficar de olho na estamina, cara. Sempre de olho na estamina. Aqui é a parte do pântano também. Para quem quiser dar uma visitada, é só descer ali embaixo ali. Eu não quero ir, porque... Tá ligado? E eu de olho na estamina. Vamos de olho na estamina. Cara, eu dei muito corte no vídeo, mas falar para vocês é que... Eu fui atender a porta, que chegou a placa de vídeo, né? Que estava com defeito. Aí, disseram que não tinha defeito nenhum. Vou testar novamente e ver o que acontece, cara. Agora, a minha maior preocupação é... Se não é a placa, o que pode ser, cara? Então, vou testar, fazer vários testes, ver o que pode ser. Aqui eu peguei foi uma 1060, 6GB. Então, eu quero saber, né? Se alguém tiver alguma opinião aí, para me ajudar nessa parte aí. Deixa eu usar aqui. Deixa eu já até pôr a roupa, galera, porque é o seguinte. Deixa eu ver aqui. Pronto. Já estamos com a roupa ali que a gente precisa estar utilizando. E vamos para a base. A basezinha nossa aí. Vamos para a base, vamos cuidar da abelha ali. Vamos colocar flor rara lá, para elas começarem a produzir o mel, a produção do mel. Porque sem isso, sem chance de mel, cara. Boa, vamos lá. Deixa eu ver se tem. Cadê o trike? Trike, vamos ver. Tu tem flor rara aí, cara? Vamos ver se tem flor rara aqui. Tem flor rara, cara? Vamos lá pegar flor rara, então. Vamos lá. Vamos pegar flor rara ali fora. Vamos ver se a gente acha, né? Vamos deixar aberto mesmo, que vai ser rapidinho. Opa, deixa eu dropar algumas coisas aqui, porque quando ele não pega mais, quer dizer que já não está, o inventário já está cheio, cara. Deixa eu ver se ele pegou alguma flor rara aqui. Se ele não pegou, eu vou dropar tudo, cara. Não vou dropar tudo. Vamos começar do zero aqui de novo. Flor rara, cara. Eu preciso de flor rara. Ah, cogumelo está vindo bastante, cara. Eu nem preciso de cogumelo, ele está vindo. Flor rara, cara. Flor rara. Acho que eu vou conseguir a flor rara lá no pântano, viu, galera? Depois eu vou fazer um vídeo da gente dando explorada no pântano e ver o que a gente consegue lá, cara. Não sei se o Trike vai conseguir farmar tudo o que a gente precisa, cara. Deixa eu ver aqui se ele pegou pelo menos uma flor rara, cara. Você conseguiu pegar uma? Conseguiu pegar uma. Eu pedi uma, ele pegou uma, realmente. Bom, galera, flor rara vai ser meio difícil de estar achando aqui. Mas depois eu vou estar pegando as flores raras aí, vou estar indo atrás. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou estar dando uma uma parada aqui, vamos cuidar das nossas abelhas e agora vamos ver, cara. Porque fala que a roupa aqui é para ajudar a gente a não ter dor de cabeça. Vamos lá, então. Ó, já tem um pote de mel ali, cara. Deixa eu ver se outro aqui tem. Tem também, ó. Tem um pote de mel. Aqui também tem um pote de mel. Aqui também tem. Aqui também tem. Tem um pote. Ah, tem pote de mel para caramba aqui, cara. Só que eu vou colocar uma flor rara aqui para ver qual é que é. Não sei se vai adiantar alguma coisa, mas vou colocar aí. Vamos ver o que vai acontecer agora. Olha lá. Vou deixar aí. E agora, galera, a gente consegue acessar aqui, ó. Vocês podem ver de boa aqui o mel. sem dor de cabeça, cara. Temos o pote de mel. E eu acho incrível. Essas abelhas são zica mesmo, cara. Elas fazem o pote já. Elas já fazem o vidro, já colocam o mel dentro, tá ligado? O que está acontecendo comigo, cara? Eu estou morrendo, cara. Por que eu estou morrendo? Olha a minha vida descendo para caramba, cara. O que está acontecendo? Eu estou com fome? Estou com sede? Eu não estou com sede. Eu não estou com nada, cara. Deixa eu guardar tudo aqui. Se eu morrer, eu vou morrer aqui dentro. Eu vou morrer feliz. Cara, olha a vida minha. O jeito que desceu, mano. Você é louco. Deixa eu comer essa frutinha aqui para ver. Agora está subindo a vida. Estranho, cara. Nem eu entendi agora por que eu estou morrendo. Não é sede, não é fome. Ou é fome? Não, não é fome. Mas vamos lá. Espera aí. Deixa eu pegar mais um potinho de mel aqui. Tem mais um aqui? Está dando pote de mel um atrás do outro, cara. Olha lá. Eu chego perto. Eu vou morrendo, cara. Olha lá. Dá uma olhada para vocês verem. Eu vou pegar ali. Eu vou morrendo? Que porcaria é essa? Como que eu estou tomando dano das abelhas, cara? Olha lá, mano. Ou eu tenho que usar o repelente, cara? Eu acho que eu devo ter que usar o repelente junto. Então, galera, no próximo gameplay eu vou estar mostrando para vocês como faz certinho. ou já... A gente já conseguiu a roupa. Eu vou estar fazendo o repelente no próximo. Aí, estamos com mel, cara. Mel para fazer o bolo. E o nosso próximo episódio vai ser tentando fazer o bolo para domar a chatina. Isso mesmo. Nós vamos trazer algumas achatinas para cá. Vamos fazer vários bolos, tá? Não vamos fazer só um não. Por isso que era a intenção de eu estar fazendo várias coméias de abelha para a gente estar colocando várias achatinas aqui e estar domando elas aí no bolo, beleza? Então, o próximo gameplay vai ser isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar aquele likezinho maroto, aquele favorito. Tamo junto. É nóis. Valeu, Metal Game.